Ok, eu começo para o Albuquerque para mais uma dica do dia. Cara, para uma arma na tua testa, por exemplo. Cara, se ele vai fazer isso, já a ameaça é letal, né? Ou você entrega isso para um assalto, ou porque ele está querendo te matar. Sei lá, você comer a mulher dele é a primeira coisa. Não comer a mulher dos outros, isso é muito importante. Porque você vira aqui, dá uma chave aqui, eu já vi isso. Mata a pessoa que está atrás de você. Combata, você está fazendo um movimento? Acabou. Peguei, enchei de tiro, acabou a história.